Hum, quem nunca? Já ouviu aquela história? Quem nunca foi traído ou traída? Bom, muitos anônimos, eu, você, quem sabe seus amigos, seus parentes, já foram. Mas quando é celebridade, quando é conhecido, sai em sites, revistas, bom, a história ferveu. Confira então nesse vídeo a história de 10 famosas que já foram traídas. Aquela história, galha e algo mais. Então curte, comenta, compartilha. Bloco social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo com duas pessoas que o público brasileiro adora. Tem muita gente que ama. Dani Calabresa e Marcelo Adnet. Bom, ambos são humoristas e casaram em 2010. O casamento durou até 2017, depois que subiu no telhado. Como assim? É que duas traições do Marcelo Adnet foram parar nos sites de fofoca. A Dani gostava muito do marido, mas não deu. Ela não suportou. Hoje, aparentemente, eles continuam só amigos. Nada de amor. Será que você confiava após duas traições? Sim ou não? Bom, duas traições eu não sei. Mas o casamento da atriz Débora Seco e do ex-jogador de futebol Roger Flores, bom, durou apenas 4 anos. Foi de 2009 até 2013. Débora era daquelas. Perdoa, perdoa, perdoa. Até descobri que o maridão caiu na farra no carnaval de 2013. E aí foi parar em alguns sites de fofoca. Ela disse, melhor não continuar nessa. Ela já assumiu que namorou homens e mulheres. Hoje está casada, feliz, com seu maridão em casa. Com Roger Flores? Jamais. A apresentadora Eliana do SBT formou um lindo casal com o usco João Marcelo Bôscoli entre 2008 até 2014. Bom, desse relacionamento teve um fruto. O primeiro filho da apresentadora. Mas, apesar desses 6 anos juntos, o relacionamento foi para o espaço depois que Eliana descobriu que o João Marcelo dava umas escapadinhas. Vale lembrar que Eliana casou novamente, teve uma nova filha. Dessa vez, se Deus quiser, está tudo mais em paz, está tudo mais tranquilo. Por que não? Ela merece. Bom, o marido da atriz Fernanda Torres, Andrusha Watson, foi flagrado aos beijos com uma produtora, Gabi Figueiredo, do Camarote do Carnaval Carioca, em 2010. Mas, logo depois do ocorrido, agendaram uma viagem, os filhos do casal e o casal para Nova York. Ao que tudo indica, Fernanda Montenegro pediu, os filhos pediram e o casal continuou juntos. Eles estão juntos desde o ano 1997. Essa escapadinha, não, não conseguiu acabar, pelo menos não, esse relacionamento. Felicidades para o casal. A modelo e atriz Jill Elbank chegou a se separar por um tempo do ator, do bonitão Bruno Galhaço, no ano de 2012. Após o ator ter sido apontado como o possível pai do filho que a modelo Carol Franciscini esperava. Algum tempo depois, Giovanna perdoou o marido. Posteriormente, Bruno fez um teste de DNA que comprovou que ele não era o pai do filho ou da filha da modelo. E aí, será que você perdoaria, mesmo sendo uma bonitona, uma mulher desejada por muitos homens, que com certeza faria a fila andar? Sim ou não? Se a Jill Elbank perdoou o marido, o mesmo não aconteceu com Grazi Massafera, que foi casada com o ator Kawan Raymond, bonitão de verdade. Os dois formaram um dos casais mais chipados dos últimos anos aqui no Brasil. O relacionamento durou de 2007 até 2013 e rendeu uma filha. Muita gente não entendeu por que o relacionamento chegou ao fim. Mas dizem que o Kawan teve um relacionamento, um suposto relacionamento, com a atriz Isis Valvede, que na época era solteira e hoje está casada. Que pena, formaram um lindo casal. Joelme e Chimbinha fizeram muito sucesso, muito calipso pelo Brasil inteiro durante os anos de 2003 a 2015. Esse relacionamento rendeu dois filhos, Yasmin e Iago. Mesmo assim, segundo Joelma, ela foi traída várias, diversas, muitas vezes, muitas vezes ela perdoou, mas cansou. Cansou de verdade e o relacionamento chegou ao fim em 2015. Agora, pasmem, cinco anos após a separação, eles ainda estão dividindo os bens espalhados pelo Brasil. Paula Fernandes, linda, maravilhosa, que voz linda. Ela já teve alguns namorados e teve um noivo, o Henrique Duvale. O relacionamento com o dentista durou quatro anos. O dentista estava tendo, aparentemente, supostamente, diz a imprensa, um caso com uma dançarina e empresária chamada Simone. Ninguém sabe se realmente aconteceu. O que sabem é que, depois que a Paula Fernandes descobriu que poderia existir esse relacionamento, ela disse, chega, não quero mais. E aí, a fila da Paula andou. Sheila Carvalho e Tony Salles foram notícias em muitos, vários sites de fofoca, programas de TV, quando o bonitão, cantor do Parangolé, foi descoberto com um relacionamento extraconjugal com uma suposta dançarina, empresária, alguém conhecida na Bahia. Bom, Sheila, depois de muito, mas muitas idas e voltas, resolveu perdoar o marido. Eles estão casados desde 2007 e já tiveram vários frutos na vida pessoal e na vida profissional. Formam também um belo casal. Sim ou não? A Thaís Fessosa, Tatá Fessosa, é super famosa nas redes sociais, adorada por muita gente, mas ela se casou em 2009 com o ator Joaquim Lopes. O casamento não durou sequer um ano. Como assim? Como assim? Como assim? É que, aparentemente, o Joaquim tinha um relacionamento com a Global, a atriz Paola de Oliveira. Não se sabe se é verdade ou se é mentira. A Tatá se separou, hoje está casada e super feliz com o Michel Teló, com o Joaquim, nem em sonho. E aí, você conhece outros casais, outras famosas e famosos que já sofreram uma traição? Sim ou não? Quer saber mais sobre a vida dos famosos, novelas, cantores e um pouco mais? Então, se inscreve no canal, compartilha, bloco social, tchau, tchau!